A CIDADE NO BRASIL De joelhos sobre o chão O sertanejo é essa A sua oração Nessa hora bendita e santa Devemos contemplar A Virgem Imaculada Suas bênçãos lhe curar Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos é força e coragem É perrigar a nossa cruz Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe de Deus Jesus A CIDADE NO BRASIL